O que a história de Bilbo Bolseiro tem em comum com o legendário do Papai Noel no Polo Norte? Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre O Hobbit e as cartas do Papai Noel, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Tolkien produziu as Cartas do Papai Noel entre 1920 e 1943. O Hobbit foi lançado em 1937. Como sabemos, Tolkien costumava fazer interpolação de elementos em suas obras. E isso não foi diferente quando falamos das Cartas do Polo Norte e da Aventura de Bilbo. Para esse vídeo de Natal, então, vamos tentar fazer a ponte entre as duas obras tolkienianas. Tanto as Cartas do Papai Noel quanto o Hobbit contêm elementos de história que têm raízes comuns nos primeiros contos perdidos e poemas de Tolkien. Alguns elementos da história das Cartas do Papai Noel parecem ter sido emprestados de O Hobbit. Alguns elementos da história de O Hobbit apareceram primeiro nas Cartas do Papai Noel, sugerindo que o empréstimo pode ter ocorrido nos dois sentidos. A criação de O Hobbit estava intrinsecamente ligada às Cartas do Papai Noel. Em The History of the Hobbit, John Redleaf argumenta que Tolkien escreveu grandes partes de O Hobbit durante as suas férias de Natal em Oxford, no início da década de 1930. Durante essas mesmas semanas, ele estava criando suas cartas e ilustrações anuais de Natal para seus filhos. A presença do Urso das Cavernas, dos Elfos e de um Mágico na Batalha com os Gobelins na Carta de Natal de 1932 argumentam que os capítulos finais de O Hobbit estavam em andamento no momento em que esta carta foi escrita. Um primeiro rascunho de O Hobbit contém duas menções ao Natal. Primeiro, a introdução original de Elrond e por Tolkien o descreveu como sendo Tão gentil quanto o Natal, embora isso tenha sido alterado na versão publicada para Tão gentil quanto o Verão. Em segundo lugar, quando Bilbo, Gandalf e os Anãos escapam dos lobos subindo em árvores, Tolkien escreveu que Philly e Killy estavam no topo de um lariço, alto feito uma enorme árvore de Natal. Em seu prefácio de O Hobbit de 1987, Christopher Tolkien relembrou. Em dezembro de 1937, dois meses depois da publicação, escrevi para o Papai Noel e fiz muita propaganda de O Hobbit, perguntando se ele conheceu o livro e dizendo que era uma boa pedida como presente de Natal. O Papai Noel logo respondeu na carta de 1937 Um exemplo das raízes comuns entre as obras é a casa hospitaleira encontrada pelos viajantes em lugares remotos. O primeiro refúgio seguro de Tolkien apareceu em um poema de 1915 Você e Eu e o Chalé do Brincar Perdido Por volta do inverno de 1916 a 1917, Tolkien escreveu sobre Aerial, o marinheiro, o viajante mortal que descobre o Chalé do Brincar Perdido na ilha solitária, Tolerécia, após uma longa viagem marítima. Lá ele encontra uma recepção calorosa e muita comida, risadas e contação de histórias. Em O Hobbit, depois de viajar por uma desolação silenciosa sem árvores, vales, colinas ou moradias, Gandalf leva a companhia até o limite do ermo, onde encontram boas-vindas calorosas, comida, risos e contação de histórias, no vale escondido de Valfenda. A casa do Papai Noel também está localizada em um lugar remoto, o Polo Norte. Acompanhando a primeira carta de Natal de 1920, está um desenho de sua casa. Situada entre colinas áridas cobertas de neve, sempre-vivas esparsas e pilares brancos gelados, há uma casinha convidativa com luzes vermelhas quentes que mageiam o caminho e brilham nas janelas. Quando o Papai Noel precisa de uma nova casa, em 1925, ele a constrói no topo de um penhasco ainda mais árido, mas recria o aconchegante exterior da casa de campo, completo com luzes vermelhas quentes. E embora as representações populares atuais do Polo Norte se concentrem em atividades na oficina de brinquedos, as cartas de Natal de Tolkien estão repletas de relatos de receber convidados, festejando, contando histórias, dançando, jogando e dormindo. Todos lembrando Valfenda e o chalé do brincar perdido. Um segundo exemplo da influência que os primeiros trabalhos de Tolkien tiveram em O Hobbit e nas cartas do Papai Noel é a representação de Elfos e Gobelins. A visão popular dos Elfos de Tolkien, de acordo com o Dimitra Fimi, é uma raça superior de seres, imortais, com extrema beleza, sabedoria e um estranho pesar. Podemos comparar esta visão com os Elfos mais brincalhões presentes em algumas das primeiras obras de Tolkien. Os Elfos de Valfenda, quando os leitores os encontram pela primeira vez em O Hobbit, e os Elfos e Gnomos do Polo Norte, poderiam ser descritos como fadas leves e alegres. Os Elfos não são a única raça diminuta e brincalhona nas cartas de Natal. Os Gobelins também poderiam ter saído diretamente da poesia mais antiga de Tolkien, com seus pequenos Gobelins dançantes e ratos voadores. Mas claro que ambos os tipos de Elfos de Tolkien estão presentes em O Hobbit, tanto os brincalhões do início de sua mitologia, quanto os mais elevados e nobres, como Elrond. Tolkien escreveu que sua mitologia e lendas dos dias antigos, ou seja, os contos perdidos, eram principalmente de inspiração linguística, e foram iniciadas para fornecer o pano de fundo necessário da história para as línguas élficas. Tolkien também trabalhou nas suas línguas e escritas inventadas em O Hobbit e nas cartas de Natal. No Hobbit temos o mapa de Thor com as suas runas. Nas cartas do Papai Noel, o Urso Polar do Norte escreve para as crianças em sua língua nativa, que utiliza uma escrita rônica. Em 1937, o secretário élfico do Papai Noel, Ilbereth, escreve um Feliz Natal para todos vocês, usando uma escrita élfica. De casas hospitaleiras a elfos brincalhões e línguas e escritas inventadas, Tolkien adaptou vários elementos claramente originados em seus próprios contos perdidos e poemas para os mundos de O Hobbit e das cartas do Papai Noel. Mas há mais relações, e algumas sugerem empréstimos diretos entre os dois mundos. No capítulo Adivinhas no Escuro de O Hobbit, Bilbo cai e se perde nas cavernas escuras dos gobelins. Da mesma forma, na carta de Natal de 1932, o Urso Polar cai em cavernas escondidas, e quase imediatamente sentiu o cheiro de um gobelinho. Nos capítulos culminantes de O Hobbit, os anãos, homens e elfos são cercados na montanha solitária por hordas de gobelins montados em lobos e um enxame de morcegos semelhantes a vampiros, densos como um mar de gafanhotos. Rerelyph compara esta cena a uma descrição do pior ataque de gobelins no Polo Norte em séculos, conforme relatado na carta de Natal de 1933. O Urso Polar estima que havia mil gobelins, alguns dos quais montavam morcegos. Assim como Gandalf chega a utilizar alguma mágica antes do final, na carta de Natal de 1932, o Papai Noel combateu os gobelins com relâmpagos, fogos de artifício e trovões de armas. Peorn, em forma de um enorme urso, chega arrasando os gobelins e lobos. No Polo Norte, o Urso Polar, na carta de 1933, é um lutador tão feroz quanto. Existem muitas outras similaridades e influências entre uma obra e outra. Na verdade, material para outros vídeos e artigos. Mas hoje é véspera de Natal e ainda temos que nos preparar para a ceia e a troca de presentes. Então é isso, pessoal. A mitologia de Tolkien sempre influenciou suas outras obras e vice-versa. Não foi diferente entre o Hobbit e as cartas do Papai Noel. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho do Papai Noel do YouTube e ative as notificações para não perder nada. Curtam nosso page no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... Um feliz e abençoado Natal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho